O ateliê é céu aberto! Aceita Mundo! Olá, moças e rapazes, senhoras e crianças que acompanham o trabalho aqui pelo YouTube. Sou nas artes, artes... Nas artes! Artista, plástico e artesã. Então, gente, o que é que eu tenho hoje aqui para mostrar para vocês? Aonde que está? Cadê, cadê? Achei! Olha, gente. Eu vou dizer como foi que eu comecei esse trabalho. Olha, foi assim, minha gente. Olha, primeiramente... Primeiramente, eu peguei papel toalha de cozinha, né? E amassei... Amassei assim, né? E colei na telinha toda e pintei de vermelho e depois dei, assim, umas nuancesinhas de dourado, né? Olha, foi colado aí, né? Então, o que é que eu fiz aqui? Enrolei aqui uma linha que condiz com as cores do Natal, né? Aqui, assim. E agora, nós vamos fazer... É... As uvinhas aqui. Por isso, eu vou ter que fazer assim, porque senão eu não consigo acertar aqui as uvinhas aqui. e aqui, gente. Essas coisinhas aqui, é... Sempre eu esqueço o nome disso aqui, né? Aqui chama gravinhas, né? Em Portugal. Guias. Guias, né? Ó, a gente faz assim, gente. Ó, pega aqui, assim, um cordão desse e pinta de verde e enrola assim pra fazer as guias, né? Olha, faz assim, enrola bem que aí vai ficar tudo enroladinho assim. Olha, né? Olha. E aí, primeiramente, pinta, né? Pra ficar tudo bacaninha, né? E agora, gente, nós vamos colar primeiramente aqui as folhinhas do cachim de uva, né? Vou colocar assim pra ficar bacana pra enfeitar a nossa garrafa. Ó, vamos colar aqui as folhinhas da uva. Colocar pra cá. Que dia é hoje, hein, produção? São 7 ou é 8 de outubro? Não sabe? Ai, nós estamos perdidos aqui nas datas. Ó, gente. Eu já vou colocando assim as guias aqui e depois a gente coloca as uvinhas. Ó. Vamos ficar assim penduradinhas. E... Cadê a outra? Tá aqui. A outra nós vamos colocar daqui descendo. Gente, eu amarrei essa garrafa, viu? Ó, dei uma amarradinha nela. Peraí que eu vou fazer assim com o martelo que fica... Vou pegar bem aqui. Ela tá amarrada, ó. Depois eu pinto atrás, ó. Amarrei aqui pra ela ficar segura, né? Agora nós vamos fazer o cachinho da uva. Né? Vamos colocando aqui mais ou menos como é o cachinho e depois a gente cola rapidinho. Olha assim, vai fazendo. Três. Depois eu viro pra vocês aí, gente, que fazer de cabeça pra baixo é o ó do borogodó. Né? Um, dois, três. O calor não faz mal. O quê? O calor das luzes. O calor das luzes. Ai, meu Deus. O silicone não faz? Não. Não. Ó, gente. A gente vai colando as uvinhas. Uma graça, né, gente? Essas uvinhas. pode ser com cola de contato, contact, né, que chamam, né? Pode ser com cola branca, com as cores aí no Brasil, aqui em Portugal, super chute. Para efeito de vídeo, a gente faz com essa aqui. Mas, tem que ser uma boa cola, né, gente? Porque, e também, a pessoa não vai deixar a garrafa ligada o dia todo, né? Você liga, sim, quando está em casa, né? Agora, para o Natal. Ho, 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 né, gente? Natal. Estamos perto, né? E já me pediram trabalhos aí de Natal. Já fiz aí uns arranjinhos, dois. agora essa garrafa, sim. E eu tenho mais ideias para fazer, para mais adiante, né? Então, vamos lá. Terminar aqui esse cachinho de uva. A boneca não quer ficar em pé aqui. Fica em pé, danadinha. Está um vento agora, gente. Eu acho que nos próximos dias vou ter que gravar dentro de casa. porque com o vento não dá, né? Olha, gente. Já, já. Vira aí para frente. Olha. Que gracinha, gente. Olha. Uma ideia aí para vocês final de ano na garrafa. Uhum. Olha. Só tirar aqui essas... Sempre sobra, né? Umas coisinhas de fio e de... da cola. Não tem jeito. A gente, quando vai vender ou presentear, a gente tem logo que tirar tudo, né? Olha. Vamos tirar aqui um bocado das linhas. então, minha gente. Olha só. Agora, nós vamos fazer aqui um negócio que vai ficar sensacional, maravilhosa. Claro que aqui está de dia, não vai dar assim aquele realce, né? Mas, quando for a noite, você vai ligar, né? A tomada. Vou pegar aqui a... a tomada. Olha, gente! Ai, meu Deus! Que coisa mais linda! Olha! Você pode colocar na sua parede assim, gente. Olha. Olha só. Faz de conta que a parede aqui, né? Opa! Espera aí. Alguma coisa caiu aqui. Não, não é porque sobrou aqui da outra. Olha. Você pega a sua parede, faz de conta. Essa minha parede é ambulante. Olha. Você coloca na sua parede. Gente, hoje eu estou um bocado cansada que eu fiz uma limpeza no meu galpão. Meu Deus! Tinha tanta da tralha. Organizei um pouco a bagunça. Olha, gente! Olha pra isso, gente! Na parede, né? Faz de conta que a parede, como eu improvisei aqui o cachinho da uva, folha... Olha! Gente, eu adorei! Olha! Eu já pesquisei aí no YouTube e ainda não vi assim, feito assim, né? Ainda não vi. Um cachinho de uva. Quem quiser pode colocar umas bolinhas de Natal aqui dos lados também, mas eu gostei assim. Simples, fácil de fazer, né? Basta ter uma telinha em casa ou pode ser uma maior, né? Então, minha gente, eu aqui quero falar do Bate-Papo da Rê, gente. Está aqui o canal dela. É Bate-Papo da Rê. É uma moça super engraçada, tem bom humor, simpática, carismática, ela precisa de inscritos, né? Ela dá dicas de comida, assuntos gerais, culinária, né? Lógico. Então, vão lá no canal dela, ela é muito engraçada, gente boa mesmo, viu, gente? Eu gosto muito dela, né? Então, espero que vocês tenham gostado. Eu, eu particularmente gostei muito, né? Toquem o sininho para receberem novas notificações, dá o joinha, se inscrevam no meu canal para crescer, né, gente? E beijão! para todas as crianças, para minha mãe Tereza em Porto Velho, Amazônia, Brasil, que me assiste, minhas cunhadas, meus irmãos todos que estão sempre me assistindo, me dando força, né, gente? E é isso, espero que todos tenham gostado, até o próximo vídeo e aceita mundo! Uh! 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 Uh!